E para falar mais da Seleção Brasileira e de Copa do Mundo, vamos conversar com o comentarista dos canais ESPN e Star Plus, Paulo Calçade. Seja muito bem-vindo, Paulo, aqui. Vai ser uma aula além de uma conversa, antes de tudo. Boa tarde para você. Olá, Leandro. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos tentar aqui falar um pouquinho de Seleção Brasileira, né, que deixa todo o torcedor aflito, ainda mais depois do último resultado. Mas temos muito para conversar. Paulo, vem cá. A sua experiência, tanto no esporte, é professor também, é jornalista, ou seja, já acompanhou Copas de... Anotei aqui, 98, 2006, 2010 e 2014. Na sua avaliação, qual a diferença dessa Copa agora? Bom, cada Copa é única, né, e ela mostra o momento do futebol no mundo. As pessoas esperam que as Copas do Mundo mostrem uma novidade. Isso não é mais do nosso tempo. As novidades, elas estão no dia-a-dia dos clubes, não nas seleções. Seleções reúnem, algumas podem reunir os melhores jogadores do planeta, caso seleção brasileira, seleção francesa, seleção espanhola, inglesa, argentina. Mas é no dia-a-dia dos clubes que você encontra aquilo que muitos procuram, chamando de revolução. O que a gente tem é um período muito curto para apresentar um time coeso, sendo que esses jogadores se reúnem esporadicamente. Então, essa Copa é uma Copa que, para mim, o grande ponto é a Copa do futebol acessível a várias nações. O brasileiro sempre gostou, Leandro, de falar assim, não tem mais bobo no futebol, como se só nós soubéssemos jogar. E quando você encontra um outro país, inferior, você, ah, isso aí são os bobos do futebol. Na verdade, o futebol é acessível. Você pega o time da Coreia, vai enfrentar o Brasil amanhã, tem um terço de jogadores que atuam na Europa. Jogadores que atuam em grandes mercados, como o Som, jogador do Tottenham, na Inglaterra, que é um jogador extraordinário. É um craque. Então, o mundo acessível para todos, esse futebol que todos podem acessar, produziu resultados que a gente classifica como surpresa. Ah, a Coreia venceu Portugal. Ah, a França perdeu o último jogo com as reservas. O Brasil também. Mas é uma Copa do Mundo que desclassificou a Alemanha. A Alemanha. Então, está todo mundo jogando futebol. Então, convém tomar cuidado e algumas precauções, Leandro. Agora, Paulo, o Tite vai fazer um treino agora. O nosso repórter lá no Catar, o Júlio, falou que o Tite vai fazer um treinamento daqui a pouco. Aliás, acho que já está fazendo já lá. E que deixou em aberto uma expectativa em relação à presença do Neymar. E ele falou que depois do treino iria bater o martelo, mais ou menos, tal. Ou seja, ainda está em dúvida na escalação, na escala do Neymar para participar, na sua avaliação. Você acha que é arriscado colocar o Neymar agora ou deveria poupá-lo para um próximo jogo? Leandro, falava-se em Neymar nas quartas de final, que se o Brasil passar o jogo de sexta-feira. Talvez na semifinal, aí há quatro dias do final da Copa do Mundo. E agora, a possibilidade do Neymar jogar. Sim, a gente, à distância e com as informações que nós temos. Eu acho assim um tanto prematuro. Pelo nível da contusão dele. Contusão que envolvia também uma questão ligamentar. Quem já torceu o tornozelo? No caso, jogador de futebol é todo dia, né, Leandro? Mas a gente, quando acontece com a gente, é terrível, né? E o jogador é outro tipo de tratamento. O nosso é o conservador, é o ideal. Olha, Leandro, você só vai fazer tal exercício daqui a um mês, tal. Jogador é machuque e joga. Me parece prematuro. Então, este jogar do Neymar é um Neymar que inicia no banco. E se o Brasil estiver vendo a Copa escapar, ele entra? Ou é um Neymar desde o início? Se a seleção optar pelo Neymar desde o início, é porque ela tem convicção e confiança de que ele pode jogar. Mas por tudo que nós vimos e pela dificuldade dele, eu acho prematuro. Mas vamos ver o que vem pela frente. Às vezes até uma forma de você intimidar teu adversário, né? Ah, ele vai jogar. Ah, e aí a Coreia passa a pensar de outro jeito, né? É, e aí isso aí é uma jogada, né? O Tite deixou em suspense, mas até para ficar aquele gostinho de e aí, e aí, depois do treino. O Paulo, o Tite disse também que na Copa do Mundo, a Copa do Mundo não dá a segunda chance. Essa declaração foi logo após a derrota do Brasil diante de Camarões. Tite também disse que tem que sentir quando perde. O que essas declarações aí sinalizam para os jogadores na caminhada em busca do Hexa, na sua avaliação? Agora, agora não tem mais jeito, né? Perdeu, vai para casa. Então, a Copa do Mundo não perdoa. Na primeira fase, a Argentina perdeu primeiro, ganhou as duas partidas seguintes, o Brasil já tinha se classificado. Perdeu a última, também usando reservas, mexendo muito na equipe. Então, foi importante poupar. Muita gente, ah, por que poupou? Porque, Leandro, o Brasil joga na segunda-feira. O Brasil jogou na sexta. Dois dias de recuperação apenas é muito pouco. Nenhum jogador se recupera 100% em dois dias. E, ah, esta fase de oitavas pode acontecer de ter prorrogação. Então, você imagina uma equipe que não se recuperou integralmente e vai para um jogo que tem uma prorrogação. A Coreia, certamente, vai sentir. Porque jogou tudo o que podia, inclusive emocionalmente, na última partida contra Portugal. É claro que o Tite estava muito abatido depois do resultado contra Camarões. Estava pesado para ele. A maneira de tratar essa derrota é a que importa nesse momento. Se você cria condições para falar, bom, isso aqui foi aquele momento, não tem nada a ver com a nossa história, vai para cima. E é aí que entra o Neymar. O Brasil, com o Neymar, ele é superior. Óbvio. Ninguém é louco. Com o Neymar, o Brasil melhora. A única coisa que aconteceu nesse Mundial, em relação aos demais, o Neymar se contundiu em 2014, em 2018 e agora em 2022. É que, naquele momento, nas outras Copas, quando o Neymar deixava a equipe, era uma depressão. Você sentia que todos olhavam para o lado e falavam, acabou a Copa para a gente. E hoje, eu não vejo o Brasil assim. Acabou a Copa. É. Neymar faz falta. Sim. Mas é preciso continuar a vida. Então, sem Neymar, o Brasil vai jogar e vai disputar. E tem grande chance, isso é óbvio, de passar. O que vai fazer a Coreia? Vai esperar. Vai jogar em velocidade. É um time de disposição física intensa, de marcar cada setor, cada jogada. Então, o Brasil vai ter que ter muita paciência, inteligência e também saúde. Olha o ponto. Saúde para enfrentar os coreanos. Essa história de que, ah, é a Coreia. Não vamos acreditar nisso, Leandro. Essa Copa aqui já apresentou surpresas demais para todos. E a Alemanha vai assistir de casa às oitavas. Então, é bom ficar esperto. Paulo, em relação ao cansaço do time, por isso que você concordou com a atitude do Tite em poupar o time titular, né, no último jogo agora, do Camarões? Ou seja, não colocar o time titular para poder se desgastar ali. Dá um tempinho para descansar, para poder enfrentar a Coreia do Sul, não foi isso? É recuperação. No futebol, em qualquer esporte também, porque essa é uma teoria, a ciência do treinamento, nesse caso, vale para todo mundo. Então, recuperar é tão importante quanto treinar. Então, às vezes, as pessoas acham que o fato de, naquele momento, você treinar diferente ou não treinar, é uma vagabundagem. Os caras são vagabundos. Os caras não querem nada. Não é isso. Recuperar é fundamental. Dois dias é muito pouco. Três dias não é o ideal. E esta Copa do Mundo, para quem vai disputar a final, que é o interesse da seleção brasileira, se a seleção chegar à final da Copa do Mundo, Leandro, ela disputará sete jogos em menos de 28 dias, porque ela começou a jogar no dia 24, não no dia 20. Então, você imagina a quantidade de partidas que estão aí juntas, encavaladas, se você não mantiver o mesmo time em todos os jogos, sem considerar um ponto. Nós dizíamos, olha, essa Copa do Mundo tem uma vantagem. Ela vai encontrar os jogadores que estão na Europa na metade da temporada. E não no final dela, quando estão todos destruídos. Porém, os jogadores das principais equipes, e assim aconteceu em todas as ligas, tiveram, as semanas anteriores ao Mundial, de tantos jogos, de tanta intensidade, que a primeira semana da seleção brasileira em Turim foi justamente para recuperar os caras. porque você tinha que acalmar duas, três partidas no intervalo de uma semana que todos fizeram. Então, esta parte do futebol, que pouca gente leva em consideração, ela é extremamente importante para se ganhar o Mundial. E o Brasil fez certo. Por quê? Ele tinha dois dias para se recuperar. Então, ele ganhou um tempo maior. Agora, ele joga na segunda, e se passar, joga só na sexta. Ele ganha um tempinho maior também de recuperação. Então, o que fez a comissão técnica da seleção, apesar da derrota, foi perfeito. O Brasil reserva poderia ter jogado melhor? Aí sim, eu concordo. Poderia ter jogado melhor. Paulo, agora o Brasil, ele venceu a Coreia do Sul recentemente em um amistoso por 5x1. Você acredita que a realização desse jogo contra um provável adversário não tenha sido uma boa ideia? Olha, esse jogo foi... Você vai encontrar um adversário do Mundial. Eu acho isso importante. É preciso trabalhar bem essa história. E cada equipe trabalha de um jeito. A Coreia do jeito dela, essa derrota. E o Brasil não pode hipervalorizar a vitória. A Coreia também tem algumas mudanças em relação àquele jogo para este aqui. É um resultado importante, também que traz confiança para o jogador brasileiro. Da mesma forma que o treinador coreano tem que trabalhar, olha, essa derrota ficou lá, congelada, esquece. Somos diferentes. O Brasil não pode se encantar com a derrota anterior. Tem que jogar o jogo que não foi jogado. Que é o jogo de segunda. Mas eu acho que isso bem trabalhado internamente traz para o grupo brasileiro um pouco mais de confiança. Mas só confiança sem jogar não adianta. Mas eu acho que foi um bom amistoso. Porque não é um adversário. Eu estou falando pelo ritmo, pelo estilo de jogo, pela escola de futebol que é diferente, mais intensa de velocidade. Isso tudo já foi absorvido e foi enfrentado. Então eu acho muito importante ter realizado esse amistoso. Ele certamente não atrapalhará. Ele ajudará a seleção brasileira. O treinador coreano é que tem que dizer, olha, esqueçam tudo. Agora é o Mundial. E, Leandro, tem um outro fator aí. O amistoso não tem aquela questão emocional envolvida. Apesar de todo mundo estar querendo confirmar a vaga para a Copa lá atrás. Agora você tem essa questão emocional. Tomou um gol, fica difícil virar. Já pensou em dar o tchau para a Copa no jogo contra a Coreia? A loucura que seria. O que vai ser se isso acontecer aqui no Brasil? É o emocional e a pressão também, né? Paulo, você já fez curso de arbitragem. Rapidamente, última pergunta. O que você destacaria aí no time da Coreia do Sul para se vir de alerta para nós, Brasil? Olha, no todo, falando do todo, da atuação. São equipes muito disciplinadas em relação ao seu projeto tático. Então é um time muito disciplinado. Aquilo que o treinador determina, pede, a equipe realiza. O que existe hoje na Coreia, eu falo do Song, que é o principal jogador, é um jogador de um grande mercado do futebol, da Premier League, do Tottenham. Então ele joga contra os melhores. Então ele é, ao mesmo tempo, esse jogador disciplinado diante da cultura coreana, mas ele tem essa grandeza do futebol da grande liga. Ele entende os movimentos, ele entende o momento de quebrar essa rigidez. Então o cuidado com a Coreia é uma seleção que, quando sobe a marcação, é muito intensa e ela atrapalha a saída de bola de qualquer seleção, de qualquer equipe, vai fazer isso no Brasil. Quando perde, ela retorna muito rápido e se fecha com uma linha muito densa no fundo do campo, em duas linhas. Então o Brasil precisa ser um time muito rápido, não prender a bola. As jogadas individuais são importantes, mas elas dependem de uma velocidade de virada de bola, do passe, para alcançar os nossos principais jogadores numa situação favorável e não com a marcação dobrada. Então assim, não é um time violento, um time que... Nada disso, mas ele é intenso. E aí o Brasil tem que se preocupar mais com esse adversário que não desiste nunca. Mas vamos ver no segundo tempo, né, Leandro? A Coreia que jogou agora para valer tudo e teve pouco tempo de recuperação é o adversário do Brasil. O Brasil pode se dar bem no aspecto físico também. Muito bem, vamos torcer. Conversamos com o Paulo Calçad, comentarista dos canais ESPN e Star Plus. Aqui eu agradeço demais. Prazer falar com você, Paulo. Prazer, Leandro. Um abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho